E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos na cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, você tá de boa, Bruno? Tô muito de boa Tá de boa mesmo? Claro que eu tô Você tá de boa? Hoje, galera, a gente tá muito de boa Por quê? Porque hoje, mano, eu tô aqui com a minha amiga na cama Isso mesmo, eu trouxe minha amiga pra cama Pra quê? Pra gente responder Pra quê? Algumas perguntas aí que muita gente tá fazendo Eu fiz uma enquete lá no meu Instagram Aquele negócio de mandar a pergunta Não sei se vocês já usaram isso aí antes Em que você posta alguma coisa e a pessoa vai, manda uma perguntinha e você responde E eu falei pro pessoal lá no meu Instagram que eu ia fazer isso em vídeo Então hoje eu vou estar respondendo algumas perguntas aqui Junto com a Bruna, aqui na minha cama, né? Aqui na cama, na cama do Mike Na cama, se vocês quiserem, a gente pode responder no banheiro, na piscina, em qualquer lugar Comenta em que lugar que vocês querem Que a gente vai estar de olho em tudo É, pode ser o próximo vídeo já E lembrando, não esquece de seguir a gente lá no Instagram Que tá aparecendo aqui na tela Me segue lá, ó, que é Mike Moraes Segue a Bruna lá também, que é bruna.móvel É isso mesmo, produção? Claro que é, viu? Eu acertei, sim de cabeça Bom, vamos fazer o seguinte, galera E também, pra quem não tem a camiseta ou a blusa do canal Não esquece de passar no meu site Que logo, logo, ó, o boné do canal vai estar lá também Lembrando que hoje, hoje, isso mesmo Hoje, dia 4 de janeiro Eu vou estar publicando lá no Instagram Notícias do boné E provavelmente vai sair um sorteio Então é muito importante você ir lá no meu Instagram E ficar ligadão nessa promoção que eu tô fazendo Eu vou estar enviando alguns bonés aí O frete é por minha conta Então não fica preocupado se você mora longe de Londrina Porque eu vou estar mandando aí pros ganhadores E também vou criar um cupom de desconto bem legal Pra você adquirir o seu boné Porque eu sei que vocês gostam muito de boné E, mano, esse boné tá show, galera Sério, o boné do canal tá top E com certeza vai ser mais um boné Que eu não vou tirar da cabeça por um bom tempo Lembra daquele que eu trouxe dos Estados Unidos? Eu tava usando ele até hoje, velho Um que eu ganhei lá de presente de um amigo meu Da Mestre e Pai, o boné É muito top, mano Eu não consigo parar de usar Mas, bom, vamos lá Vamos fazer o seguinte Eu vou abrir aqui a primeira pergunta Eu vou estar respondendo Você também responde Beleza, Bruna? Beleza Beleza, então Primeira pergunta que tem aqui É uma pergunta da Stephanie Silvestrinho Qual o maior sonho de vocês? Qual que é o seu maior sonho, Bruna? Meu maior sonho? Mas são tantos Eu acho que o seu maior sonho é ser delegada Carica! A Bruna fala que quer ser delegada Ah, também Mas eu queria ficar rica Se você virar delegada Acho que você já fica bem de vida Não fica, Bruna? Fim do céu Trabalho nem um condenado Não queria ficar rica sem fazer nada É meu sonho É, meu sonho também é ficar rico, tá ligado? Ficar de boa Tipo, não precisar mais trampar Não precisar fazer mais nada Calma, você não vai me dar um tapa? É que eu me aciono, Bruna Eu fico lá, mano Mas será que um dia vai lá? Será que um dia eu chego? Calma, que você chega Mas você não confirmou pra nós qual que é o seu maior sonho? É ser delegada? É, me formar, né, gente? Fazer um concurso público Tá, mas se formar, faz, você consegue, pô Não, passar no concurso público não é É, passar no concurso público já é um pouco mais difícil, né? Seu sonho é ficar rico? Ah, o sonho de todo mundo é ficar rico, né? Mas na verdade Olha os carros que ele tem Olha os motos que ele tem A casa e vem falar pra mim que ia ficar rico, gente Mas eu tô trabalhando Se eu parar de trabalhar, ó Vai tudo embora Vai tudo embora se eu parar de trabalhar É, o negócio é louco Pra mim, ó Ser rico Pra mim ser rico é conseguir ter uma vida boa E não precisar trabalhar O dia que eu chegar nesse ponto Aí eu falo que eu tô rico Mas enquanto eu tenho as coisas Mas eu tô suando aqui Que tenho um condenado pra ter Não adianta, entendeu? Não vai, não vai O negócio é o seguinte Vamos pra próxima pergunta aqui A pergunta do Jorge Castro Vocês são capazes de se enrolar? Eu acho um pouco difícil Ô Jorge, sabe por quê? Não responde assim Faz o suspense, imagina De se enrolar com você, Bruna? É, faz o suspense A Bruna é muito brava, mano Tá ligado? Gente, são um anjo Pera aquela mina Que se você se enrolar com ela E deixar a toalha molhar De cima da cama Você dorme na sacada, tá ligado? Você viu, Coco? Me conhece? É, a bichinha é brava E você, Bruna? Pergunta polêmica, hein? Ah, não, né? Pelo amor de Deus, gente O que você acha, hein? Gente do céu Olha, o Mike é bagunceiro Já não dá certo Não faz bagunça, não? Não, não faz Não, imagina O que mais? É que vocês olham assim Vê que tá tudo certinho, né? Nossa, mas o nosso ao redor Isericórdia Não dá certo, gente Uma pessoa assim Só ia ter que gritaria Mike! Ah, e aqui eu sou um brigueiro, mano Porque eu falava pra você Ela é brava E eu sou bagunceiro, entendeu? Ia dar treta Ia dar treta A próxima pergunta aqui Do Samuel Pereira Só que essa É pra mim, hein? Se alguém fosse morar com você Na sua casa Quem seria essa pessoa? Bicho, quem que seria o Mike? Olha quem que eu acho Que devia pegar, galera E vir participar aqui Ficar um tempo aqui por perto, sabe? Criar um canal Fazer uns vídeos, né, Bruna? Ah, gente, vou criar um canal Não vai precisar morar junto? Ah, então O que que você acha? Não sei, mano Vamos deixar isso aí O que que vocês acham? Comenta aí Eu moro ou não com o Mike? Vocês acham que vão dar certo? Vocês acham que vai ter muita briga? Vai lá no Instagram dela Que tá aparecendo aqui Que é bruna.mov E comenta na última foto dela Fala pra ela vir Pode falar pra ela vir Comenta aí que eu vou estar de olho E vou ver Ó, o negócio é o seguinte, Bruna Outra pergunta aqui Tem uma pergunta aqui, Bruna Do Kleber Tá perguntando aqui Se você me pegava Tô te pegando Não Não, me pegava? Olha aí, Kleber Se é assim, você me quebra, hein, mano Ó, tem outra pergunta aqui Do Adolfo Mike, você parou de falar Com o Renato Garcia Você parou de gravar Com o Renato Garcia Não Eu não tô brigado com o Renato Eu não tô brigado com ninguém Quem tá brigado É o Rabicó com o Edu Entendeu? O Rabicó tá bravo O Rabicó tá bravo Tá ligado? Mas eu tô de boa, mano Eu e o Renato não é brother Tá ligado? Todo parquinho É, mano, eu e o Renato não é livre Trocando ideia no WhatsApp Tá ligado? Ele tem as ocupação dele Eu tenho as minhas A gente acabou, tipo, um pouco Meio que afastando assim mesmo Mas por conta, mano O cara tem quase 12 milhão de inscritos Eu tô com quase 10, tá ligado? É muita responsabilidade Os dois lados Pra ficar lá jogando conversa fora, né? Entendeu? Muito trampo, né, gente? Mas não é da parceira assim Mas logo quem sabe Nós não gravamos um vídeo junto Vamos ver, né, mano? Um salve, Renatão Tamo junto, seu louco Tem uma pergunta aqui Do Conrado Mike Se a Bruna pedir pra namorar com você Você aceitaria? Ou não? Véia Bora comigo, Mike O negócio é o seguinte Você quer que eu fique de joelhos? Pela beleza Acho que sim Nossa Olha o que o cara fala pra uma mulher Não, agora eu não quero mais, não Vem falar da minha beleza Não olha nem pro meu coração Pra minha alma Pela beleza, sim Mas ela é muito brava, tá ligado? E, mano, eu junto com mulher brava Eu não sei, tá ligado? Eu não sei se daria certo Porque eu, tipo assim Não, Mike, você me quebrou Eu sou aquela pessoa assim Não, não chora, bebê Relaxa, relaxa É da minha beleza Olha que mulher que ia gostar de escutar isso, gente Ah, não, pelo amor de Deus Poxa, nós é amigo Agora que eu não moro com você, tá? Mas é amigo Você tem que estar firme e forte Pra aguentar Vai dar certo É, então É o que eu acho, tá ligado? Tipo assim A Bruna é muito bonita Se a gente não fosse amigo Quem sabe, né? Mas como a gente é amigo Eu sei que ela é bem bravinha assim Eu acho que Por enquanto não, né? Bruna, é melhor a gente continuar Na nossa firme Vocês viram, né? Gente, que eu sou só bonita Amizade Não faz mais nada Uma pergunta aqui Importante aqui Do Jeff Alves Planeja ir pra Orlando de novo? Vai levar a Bruna? Ele perguntou Ah, e eu acho que tem que me levar também Eu planejo ir, tá ligado? Tipo assim Eu quero ir mais pro meio do ano Porque agora pra janeiro Eu planejei algumas coisas assim Pro canal muito grandes Que tipo Que não tem como Eu me afastar aqui da cidade, tá ligado? Não tem como eu sair daqui de Londrina E ir pra outro lugar Mas logo, logo Quero ir pra lá Quero visitar meus amigos Passar um tempo lá E quem sabe A gente não leva a Bruna Só que a Bruna Tem que tirar passaporte E tem que tirar a vista, né Bruna? Então, se a Bruna não tirar o passaporte E não tirar o visto, mano Não tem o que eu fazer Mesmo, tipo, colocando ela na mala Tá ligado? Vai dar merda Vai dar merda Porque Sério, o aeroporto, mano Pra você ir pros Estados Unidos Logo aqui em Londrina Se você não tiver com o seu passaporte na mão Eles não te deixam nem embarcar Dá nada Eu arrumo Eu arrumo Então, beleza Então, arruma aí Que a gente vai conversando Vamos ver Agora O negócio é o seguinte Escolhe uma pergunta aqui Que eu já perdi muita pergunta também, né? Escolhe uma pra nós aí Vai Só vê, hein Aqui, ó Do Luquinha Você pensa em morar nos Estados Unidos? Não Eu não penso em morar nos Estados Unidos Tipo, eu já expliquei isso aí Eu gosto de estar muito aqui no Brasil Perto da minha família Perto dos meus amigos de infância E por mais que nos Estados Unidos Tenha muitas coisas legais Assim, carro As coisas sejam mais bonitas É, tipo Eu não sou de lá Eu não tenho vontade de morar lá, não Você tem? Ah, gente Acho que pra passear, né? É mais gostoso Do que você morar, assim É, tipo Se fosse pra mim morar com os meninos lá Ia ser legal Porque eu ia estar junto com meus amigos A gente ia estar fazendo vídeo junto A gente sempre aprende muito Quando tá junto Ia ser legal nessa parte Mas o fato, tipo Da cidade Todo mundo fala inglês É O pessoal tem preconceito com brasileiro Não é a mesma coisa Que você tá aqui no Brasilzão, velho Não é Nossa, gente O Mike era pra você ser expulso Entendeu? Que toca o terror Não pode acelerar Você vai preso Mas aqui também, entendeu? Só que lá é muito Mas quem sabe um dia, né? A gente não pode julgar O mundo dá volta O mundo dá volta Uma pergunta aqui, Bruna Polêmica Pergunta do Bruno Rosa Assim que nós gosta Aonde foi a primeira vez de cada um? Primeira vez do quê? A primeira vez do quê? Meu filho, eu vou me entregar assim, não Você é verdura? Tá isso na mensagem desse jeito? Trepação? Não Não Como que foi a primeira vez Onde que foi a primeira vez de cada um? Você quer que eu responda Ou você responde? Nossa Você tá com vergonha, né? Não, o Mike responde você Bom, minha primeira vez foi no sofá É verdade, no sofá da minha casa Que é o sofá da casa da minha mãe Mike, não tá escrito isso na mensagem É, olha aqui, ó É trepável Olha lá, ó A alma de folha é a primeira vez de cada um Você tá achando que a primeira vez ele tá falando o quê? Não, gente Tão ingênua, gente Tão ingênua, tão pura Eu sou pura, gente Eu sou limpa, Mike Vixe, você acha que é uma coisa assim? Vai, né? Não Não tá certa essa mensagem Tá com vergonha Tá com vergonha Fala, Bruno Não, Mike Tá com vergonha Não vai querer responder Bom, vamos fazer o seguinte Vamos pra última pergunta aqui desse vídeo E eu vou selecionar Vamos responder aqui Eu e a Bruna E eu quero que vocês vão comentando aqui abaixo a opinião de vocês Se vocês querem que a gente faça esse vídeo aqui em outra parte da casa Bom, aqui Uma pergunta aqui bem legal A pergunta aqui é do João O João João MMJR Perguntou aqui Se a Bruna passou a virada sem calcinha Se ela seguiu a dica da Anitta E aí, Bruna? Nossa, meu Deus Você seguiu? Não, gente Eu segui Não, é o seguinte Você seguiu? Claro Passei sem calcinha, meu filho A Anitta disse que a carreira dela foi um sucesso E eu queria falar pra vocês Que eu passei sem cueca também Viu? Passei sem cueca também Mas você sabe que Na hora que eu fui dormir eu coloquei a cueca, mano Porque daí é muito ruim Ah, não, eu também Eu só passei naquele negócio de 10, 9, 8, esse daí mesmo Não, mas é louco Você saiu correndo pra colocar a calcinha depois? Ah, não Daí eu esperei uns 10 minutos e coloquei a calcinha Estou Não, gente Mas o negócio é o seguinte É que agora tá dando de falar que passar a virada do ano assim É uma simpatia pra engravidar Ai, Mike do céu Tô rindo de desespero, gente Apesar que não tá acontecendo nada, né? E eu já tô gravando a barriguinha aqui, né? Quantos meses? Mas bom, vamos fazer o seguinte Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Que deu pra gente dar uma esclarecida aí Em algumas dúvidas de vocês Não esquece de deixar o like aqui embaixo Que é muito importante você deixando o seu like A gente sabe que você gostou do vídeo E a gente traz outros pra vocês Bom, eu vim do Nessa Não esquece de seguir a gente no Instagram Que tá aparecendo aqui na tela Segue a gente lá E também dá uma passadinha no meu site, hein? Que tá aqui, ó No primeiro link da descrição Bom, eu vim do Nessa Muito obrigado a todo mundo E até a próxima, hein? É nóis Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintal